É um prazer a gente estar aqui com o projeto Alfabetização Musical Cultura e Cidadania pela primeira vez fazendo um ensaio coletivo e eu vou trazer para falar para você um pouquinho um dos alunos desse projeto, o Enzo. Enzo, o que você está achando desse projeto? Muito bom, né? É tipo, é um futuro para novos musicistas, né? Tipo, quem sempre quiser entrar na banda e ser uma oportunidade. E esse projeto Alfabetização Musical Cultura e Cidadania está possibilitando a realização de um sonho que é realmente aprender música da forma correta e futuramente estar ingressando na banda que é um desejo meu. Meu pai aprendeu depois de adulto a tocar, lendo a partitura. Meu sogro era maestro. Inclusive foi o primeiro maestro de veredinha, né, seu Canutinho? Isso, o Canutinho, meu pai tinha... Muito bem, então agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho, né, da arte que eles estão produzindo. A gente vai mostrar para vocês um pouco mais 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 um pouco Eu convido vocês, dia 28 de abril, para o Encontro de Bairro, espero vocês lá. Com vocês, os alunos do projeto de alfabetização musical Cultura e Cidadania e a coreografia de Derlan Vieira, sobre regência, de Ellen Rocha, arquitetando a arte, um porri de música nordestina. Um, dois, três. 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 A corporação musical Manuel Alecrim, traz agora, com mais de 60 músicos, unindo músicos mais experientes e iniciantes da música. I Don't Want Talk About You, de Rod Stewart, com o arranjo e a regência do Professor Dimas. Um, dois, três. 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 Um, dois, um, dois. Obrigado.